Estamos de volta e é hora do Senar Mato Grosso Responde. O plantio do algodão terminou em Mato Grosso e daqui até a hora da colheita é importante preparar operadores, auxiliares que irão para o campo. E com uma equipe capacitada e bem orientada, os riscos de acidentes diminuem. A segurança do trabalho no campo é assunto que o Luiz Patrone e os pessoal do Senar Mato Grosso prepararam hoje para a gente. Vamos então até Cuiabá, onde o Luiz Patrone conta que dicas são essas. Boa tarde mais uma vez. Oi, Kelly, tudo bem novamente? Muito bem, você disse certinho, o plantio está terminando agora, terminou, faltava pouquíssimos hectares para serem cultivados. Esse ano a safra aqui deve ocupar em Mato Grosso cerca de 1 milhão e 100 mil hectares, um pouco mais que isso. E como você mencionou, tem tempo para que os produtores capacitem os operadores e também os auxiliares que vão trabalhar na colheita, justamente para avisar a segurança do trabalho, tema de hoje. Eu converso com a Valéria Adelaide dos Santos, que é a instrutora credenciada do Senar Mato Grosso. Boa tarde. Boa tarde, olá para o espectador, é um prazer compartilhar esse momento de aprendizado. Valéria, vamos lá, a gente está falando em preparar o pessoal que vai para o campo. Quando a gente fala em segurança do trabalho, quando esse é o foco, quais seriam os treinamentos principais que precisam ser feitos? Tem os treinamentos legais, pelas normas regulamentadoras de segurança, isso obrigatórios. NR 31.12, que é a segurança em máquinas e implementos agrícolas para todos os operadores. NR 35, trabalho em altura, que é muito importante para o pessoal que vai desenvolver algum tipo de atividade em altura, também no lavador ou quaisquer outras atividades. E tem também os treinamentos que a própria propriedade pode implantar, referente aos procedimentos personalizados ali para as próprias equipes. E lembrar também, Patrone, sobre o treinamento em preparo dos brigadistas, que são os bombeiros ali durante a colheita, que acompanha para a prevenção de combate a incêndio. Muito bem, esses treinamentos aí tem tempo de sobra aí, mas é importante que a equipe seja bem qualificada para isso. Para evitar, e o grande foco é esse, evitar ao máximo o risco de acidente no campo. Com certeza. Lembrando que quando tem o treinamento, o trabalhador passa a ter conhecimento dos riscos da atividade. E até a gente sempre fala muito, e tudo aquilo que você aprende no treinamento tem que colocar em prática. E aí ele acaba conhecendo um pouco mais e adota os procedimentos de segurança do trabalho e também a propriedade vai estar resguardada de quaisquer eventualidades. Então aí, o pessoal quer levar o treinamento para a propriedade, lembra aquele caminho, né? Procurar o sindicato rural do município, entrar em contato com a equipe do Senar para levar esse treinamento para lá. Agora, vamos imaginar que a gente está na época da colheita já do algodão, né? Você, como tem conhecimento sobre esse assunto, né? Quais são os riscos mais comuns que podem ser evitados com algumas medidas aí simples? Alguns riscos principais. Os princípios de incêndio, que é muito comum, inclusive, com maior particularidade, principalmente pela cultura do algodão. Os riscos em exposição aos animais peçonhentos. Também de acidentes pela exposição com as máquinas em si, seja na limpeza, seja na manutenção também. E é importante fazer as manutenções preventivas, verificar as condições da máquina antes. E também a questão do animal peçonhento, que é comum, né? Na verdade, nós estamos no habitat deles, então nós temos muita exposição referente a isso aí. E só para frisar um pouquinho, né, Patrone, muito importante o uso dos equipamentos de proteção individual todo momento em que for fazer alguma atividade. E também por causa da exposição da poeira, do algodão, que causa algumas doenças também no trabalhador. Porque a gente fala acidentes e doenças relacionadas à atividade. Na quarta-feira, a Valéria esteve conosco aqui no Bom Dia Senar Mato Grosso e trouxe uma informação, assim, um relato que acontece com alguma frequência, né? Não é incomum no campo. Que é, por exemplo, naquelas máquinas de prensa, né? O da colheita mais tradicional, mas um equipamento não tão novo quanto o de agora. Sim. Que seria comum os colaboradores descansarem naquelas prensas, né? Isso é um risco absurdo, né? Um risco muito alto, mas que acontece. E que acontece, infelizmente, né? Então, por que é importante justamente a propriedade treinar o pessoal para orientá-los sobre isso, pela exposição dos riscos e das situações? Então, infelizmente, se a gente pegar aí pelas estatísticas, a maioria dos acidentes de trabalho são causais. provocado por nós mesmos, pelo próprio trabalhador, muitas vezes. Então, assim, às vezes ele vai descansar num local inadequado, ele vai descansar na prensa, né? Ou, às vezes, algumas situações eventuais que ele mesmo se expõe, né? E aí não há um preparo da equipe, não tem atenção, né? Naquilo que está fazendo a atividade. E é, muitas vezes, onde leva os acidentes. Muito bem. Preparar o time para que evite ao máximo qualquer possibilidade. Com certeza. Obrigado pela sua participação aqui. Olha, Keren, a Valera, como eu disse, esteve aqui com a gente na quarta-feira. Daqui a pouquinho, então, no site do Canal Rural, no blog do Canal Rural Mato Grosso. E se a participação dela, com todas as dicas que ela preparou, vão estar disponíveis aí para que todo mundo acesse. Foi muito legal o programa. E são dicas extremamente importantes para, justamente, evitar ao máximo a possibilidade de risco no campo. Keren, vamos contigo aí. Bom fim de semana e bom carnaval, porque eu estou de folga. Eu também, Luiz Patroni. A gente se encontra na quarta-feira, então, ao vivo.